De acordo com o novo decreto publicado pela Prefeitura, o toque de recolher passa das 24 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte. O decreto entra em vigor nesta quarta-feira, 21 de julho, até o dia 4 de agosto. O novo decreto segue as normas da onda amarela do programa Minas Consciente. Desde fevereiro, que a micro região de saúde de Guaxupé não progredia para a onda amarela. O decreto autoriza as atividades esportivas coletivas em campos e quadras públicas e privados. Mas os torneios e campeonatos continuam proibidos. Os bares poderão voltar a ter música ao vivo e mecânica até as 24 horas. Os clientes deverão ter a temperatura ferida na entrada e manter distanciamento na fila de entrada e dentro do local. Os eventos poderão acontecer com 30% da capacidade do local para locais fechados e 50% para locais abertos. Os eventos terão autorização para realização com no mínimo 48 horas de antecedência. Ainda continua proibido o consumo de bebidas alcoólicas em praças e nas vias públicas. A multa para quem descumprir o decreto é de R$ 2.419,20.